Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como entrar e sair do modo segurança no seu Edge 50. Primeiro passo, a gente aperta e segura, aperta e segura não, desculpa, dá um clique no botão de deligar junto com o botão de volume pra cima, nos dois juntos, só dá um clique, vai aparecer essas opções. Caso você esteja com o celular bloqueado, você passa o dedo na tela de cima pra baixo, clica nesse botãozinho e aparecem as mesmas opções. Aqui agora, quando aparecer isso daqui, você vai apertar e segurar em cima do botão desligar, agora você clica em ok e o celular vai reiniciar. Quando ele voltar a ligar, ele já vai estar no modo segurança, então vamos esperar aí um pouquinho então. Bom pessoal, já reiniciou o celular, como vocês podem observar, está no modo segurança, quando ele ativa o modo segurança, o modo avião aqui ó, também ativa, só desativar o modo avião, seu celular voltará a ter internet e rede também. Aqui agora pra sair desse modo segurança, a gente vai apertar os mesmos botões, fazer aparecer as mesmas opções, dá um clique na tela e aqui você tem que reiniciar o celular, é importante. reiniciar ele, porque se você desligar e voltar a ligar, ele vai voltar a entrar no modo segurança, então tem que clicar em reiniciar e reiniciando o celular, ele vai sair aí no modo segurança, beleza? Então se eu te ajudei, por favor não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.